O primeiro projeto de lei complementar para regulamentar a reforma tributária foi levado pessoalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Trata-se de um projeto muito alentado, as pessoas podem se assustar um pouco, são 300 páginas e 500 artigos, mas isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um sistema tributário que será um dos mais modernos do mundo. O Congresso promulgou a proposta de emenda à Constituição da Reforma em dezembro de 2023, mas há uma série de pontos a serem regulamentados por leis complementares. O texto, entregue nesta quarta-feira, inaugura uma nova etapa da discussão sobre o novo sistema tributário e detalha as características do IVA, imposto sobre valor adicionado. A reforma tributária prevê que o IVA terá caráter dual. Isso significa que haverá dois tipos, um de competência da União e outro dos estados e municípios em conjunto. O IVA da União se chamará CBS e vai substituir três tributos federais, o IPI, o PIS e a COFINS. Nas esferas estadual e municipal, o IBS vai reunir em um só tributo o ICMS, de responsabilidade dos estados, e o ISS, que é municipal. O impacto sobre o produto interno bruto é entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20% diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. Segundo Haddad, o governo está confiante e a expectativa é que o projeto de lei complementar seja votado antes do recesso parlamentar do meio do ano. Nós estamos muito confiantes no processo. Eu fiz mais uma vez questão de elogiar as tratativas que vêm ocorrendo na Câmara e no Senado em torno dos projetos, sobretudo da agenda econômica, que têm recebido a atenção das casas. Nós nem sempre saímos daqui eufóricos com o resultado das negociações. Mas, em todos os casos, houve avanço. Em todos os casos, nós demos o passo na direção correta. Então, isso para nós é muito importante. Agora, numa democracia, vez ou outra, e faz bem a imprensa em colher as vozes críticas ao que está sendo deliberado.